Olá, muito bom dia. Nós estamos finalizando aqui a edição desta quarta-feira do Canal Aberto, que vai ao ar logo mais ao meio de 30. Eu sou o Marcelo Berter, um dos apresentadores, juntamente com a Lívia Guilhermano. E um dos assuntos que a gente vai tratar hoje no Canal Aberto é a respeito da greve dos municipais de Porto Alegre. A gente vai conferir aí os serviços que foram afetados com essa paralisação. E também a gente vai falar sobre o uso dos cosméticos. O Brasil é um dos maiores países, um dos países que mais utiliza cosméticos no mundo. E a gente vai falar um pouco sobre os perigos, os cuidados que tem que ter na hora de utilizar os cosméticos, tanto para os homens, tanto para as mulheres. É ao meio de 30 no Canal Aberto. Até lá, a gente espera você.